A gente segue com mais um destaque em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Planalto. Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre Lula. O chefe do executivo comentou a inclusão do petista na lista oficial do governo ucraniano de propagandistas pró-Rússia e disse se tratar de desinformação, o que o petista fala, além de alertar para que o povo entenda a gravidade do ocorrido. Pronto, deixa o pessoal tirar a taça. Botando o Lula no rol dos pregadores da desinformação sobre a guerra. Não é por causa de se tomar cerveja para resolver o conflito, não. Outro problema. Se acusa ele de estar à frente da NOM. Mas vai entendendo a realidade. Lula é o único brasileiro nessa lista que conta com 78 pessoas de vários países do mundo e foi divulgada pelo Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia. Mota. Essa história me lembra uma outra história, a história de Al Capone. Capone era um dos maiores gangsters de Chicago na época da Lei Seca, lá pelos anos 20, nos Estados Unidos. Ele corrompia políticos, corrompia juízes, corrompia artistas e parecia invencível. Mas Capone foi traído por seu contador. O contador se tornou colaborador da polícia e Al Capone foi preso por sonegação fiscal. Depois de todos os seus crimes bárbaros, ele foi preso porque não pagou imposto de renda. É parecido com essa situação aqui. O candidato do PT, depois de dizer tantas barbaridades, de simpatizar com criminosos, de confessar que ajudou a liberar sequestradores, até de achar graça de um crime que foi contado ali no comício de Diadema, onde ele ri e faz brincadeira. Depois de tudo isso, o candidato do PT é desmascarado por um comentário sobre a Ucrânia. Fio Zé. Ô Vitor, eu acho que o Lula não interessa a lista da Ucrânia. Essa lista é o quê? É perseguição também? Quem são os propagandistas? Tá na moda isso. Não tá na moda essa porcaria reacionária. Lista disso, lista daquilo. O que eles vão fazer? Vão perseguir? Vão arrancar a cabeça? E os laboratórios clandestinos de pesquisa biológica na Ucrânia? Tem lista pra isso também? Daqueles que acobertam? Não tem inocentes nessa história, não. E eu não gosto desse tipo de expediente. É lista? Que lista? Lista negra? O que é isso? Vão fazer o quê? O Lula tá em outras listas, né? O Lula tá na lista do judiciário brasileiro. O Lula está na lista como um ex-presidente que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro há mais de 20 anos de prisão. Nenhum desses crimes foi extinto, não. Então, essa é a lista do Lula. Isso não interessa. Não interessa a política brasileira. O que interessa a política brasileira é essa situação aberrativa que nós estamos vendo no tribunal eleitoral fazendo política com advogados que lambem o Lula. Isso é vergonhoso, isso é um assinte, isso é uma falta de decoro. Essa é a lista. Quem são os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral que estão fazendo campanha, propaganda aberta, ostensiva. É isso que move a população brasileira hoje e o problema para eles, eu informo se eles não perceberam. Essas multidões que vão às ruas constantemente, que eles fingem que não veem, são muito esclarecidas hoje em dia. E estão vendo absolutamente tudo que vem do Tribunal Superior Eleitoral, cujos comandantes rasgaram a fantasia, como eu já falei. Então, essa população, se eles acham que uma firula de gabinete resolve o problema institucional no Brasil, a impressão que eu tenho é que eles estão bastante enganados. Você, Ana? Vitor, eu acho que já foi em relação a isso, eu acho que o Mota e o Fiúza já falaram bem. Eu só queria colocar aqui mais uma vez a frase do Alexandre de Moraes na sabatina do Senado. Um ativista ignoraria o texto da Constituição Federal. Augusto. Eu queria, eu tava, o Roberto Mota tava dando essa ideia aí, tava lembrando que houve com o Capone. Sabe, Mota, eu já usei isso aí, uma coisa parecida com relação ao Fernando Collor. E isso me custou alguns processos, mas eu me divertia, porque eu pedi o seguinte, naquela época, ainda era uma contravenção à vadiagem. Então, eu esperei, assim, passaram cem dias com o Collor sem trabalhar, eu falei, ó, cem dias de vadiagem. Falei, ó, como o Al Capone, vamos pegar pelo crime menor e deixa o homem na cadeia, e por algum tempo. É bom fazer isso aí, 500 dias de vadiagem, eu, de novo, pena que agora já não, essa lei, ou abrandaram tanto, ou suprimiram, eu sei que não tem mais essa prisão por vadiagem. Se não, eu alegaria isso em relação ao Lula. O Lula não trabalha desde 1978. Pelo menos uns dias aí de cadeia por vadiagem, ajudariam aí, quem sabe, né? A pensar na vida e ver se trabalha pelo menos alguns meses. Mas eu tentei prender o Collor por vadiagem, me orgulho disso aí.